E os festeiros de agosto de 2011 estarão realizando no próximo dia 26 de fevereiro o jantar Uma Noite em Veneza. Nós estivemos lá no Colégio São José acompanhando os preparativos do jantar italiano. Confira! Muito bem, nesse momento eu tenho o prazer de conversar aqui com o José Carlos Brau, está aqui o Derinho também, festeiros de agosto de 2011, que já estão aqui no Corre Corre, nos preparativos para as festas de agosto e também para os eventos que virão. Então, aliás, próximo evento, Uma Noite em Veneza, está aqui o Derinho, que está até um pouco rouco hoje, né Derinho? Bastante. Dá para falar um pouquinho? Dá para falar sim, vamos tentar. Então está legal. Derinho, está aqui o José Brau também, tudo bem, José Brau? Boa noite, boa noite a todos. Tudo certinho? Pode falar boa noite, bom dia, boa tarde, porque o vídeo está toda hora no ar aqui. É um prazer estar aqui também com você, Cardão. Está certo. E quero que você também participe bastante. Se Deus quiser. Não só dessa, mas em outros eventos também. Pode contar conosco, com o Jornal da Economia, com o site, aqui com o Carlos Mel, pessoal física, tá bom? Agora, Derinho, fala para a gente um pouco mais também da expectativa aí para o evento. Daqui a pouquinho nós teremos aí no dia 26, né? O jantar, Uma Noite em Veneza. Como será esse evento? Então, esse é o tradicional jantar italiano das festas de agosto, que normalmente é realizado no mês de junho. E esse ano nós resolvemos inovar e trazer para o mês de fevereiro. E além de chamar jantar italiano, nós resolvemos homenagear uma cidade italiana. No caso, foi escolhido Veneza. E Veneza tem uma sinergia grande com a cidade de São Roque, porque é em Veneza que estão as relíquias terrenas de São Roque. E lá existe uma igreja e São Roque também é quadroeira em Veneza. Então tem tudo a ver com a nossa cidade. Então, a cidade italiana homenageada vai ser Veneza. Com certeza. E vai ser uma festa muito alegre, muito animada. Os italianos aqui da região, os descendentes, com certeza, também virão para esse evento, né, Nelinho? Com certeza. Está sendo preparado pelos casais de apoio, festeirinhos. Uma quantidade grande de máscaras para animar o jantar, a festa. Nós vamos ter a presença também do cantor Tony Angeli, que é o maior intérprete brasileiro, italiano aqui no Brasil. É bastante conhecido já aqui em São Roque. A cozinha está por conta do chefe Osley, que esse italiano também está, assim, bastante diversificada a cozinha, né, com 24 pratos italianos compondo todo o jantar. Que beleza. E nosso amigo Zebral, corinthiano, está aqui com a anisa do Corinthians, né, Zebral? Como é que está a expectativa para o jantar? Muito grande, e é uma satisfação, a gente, é um prazer imenso a gente estar aqui com o festeiro. E a gente sente a procura, a procura muito grande dos convites para esse jantar, não só para esse, para o anterior da Alcachofra também foi procura muito grande. E espero que seja tudo um jantar muito bom, muito bem, muito festivo para todos nós. Aliás, esse é o primeiro evento do ano, né, o jantar Uma Noite em Veneza, de uma série que virá por aí também, né, Adelinho? Sim, logo em seguida, no mês de abril, no dia 9 de abril, teremos o jantar português, tradicional jantar português também. Depois vem a Boteca dos Festeiros, tem o jantar argentino também, encerrando os jantares da festa de agosto. Que legal. Então vamos curtir esses eventos. Você, através do site, vai acompanhar também aqui bate-papo, informação, novidades, sobre as festas de agosto de 2011. Agora o Derinho, também o Zebrau, podem passar aqui os telefones, os contatos, para quem queira adquirir os convites? Pode ser? Sim, tem todos os casais de apoio e os festeirinhos já na rua oferecendo convite. Nós também mandamos e-mails para toda a população, né, para o pessoal que já habitualmente frequenta os jantares. E também tem o telefone do colégio, que o Zebrau podia passar. Vamos lá, Zebrau. O telefone do colégio, aqui é onde a gente participa das reuniões, 4784-6444. O meu celular, 6407-5751. E o da minha residência, 4712-5200. Perfeito. O Derinho? 9971-9802. E o e-mail, dero, arroba, estalos.com.br. Estalos com dois Ls, é isso? Dois Ls. Tá certo. Queria agradecer aqui o Derinho, o Zebrau também. Já explorei bastante o Derinho, que hoje está falando rukinho, rukinho. Está cantando bastante, animando bastante, que os eventos também das festas de agosto, né. Nós vamos continuar aqui um bate-papo rapidinho com o pessoal aqui fora, mostrando também um pouco mais do trabalho que está sendo realizado aqui pelos festeirinhos, pelas festeiras que estão lá fora também. Tá certo, Derinho? Ok, Carlos. Obrigado, hein, Carlos. Muito obrigado mesmo. Um abração, sucesso a vocês aí. Muito obrigado. Muito bem, aqui é o meu lado, a Angela Brau, festeira de agosto de 2011, que nos fala um pouco mais também. O que é que você está fazendo, Angela? Conta pra gente. Estamos fazendo as máscaras para o nosso jantar, que não deixa de ser italiano, né. Uma noite em Veneza. Certo. Específico de Veneza, mas não deixa de ser o nosso jantar italiano. Tá certo. Você está recordando aqui máscara, é isso? São as máscaras que são os enfeites, né. Tudo trabalhado, tudo à mão, mani, trabalho mundial. Eu acho que é mais valioso ainda. O grupo que a gente está aqui, nossa, um grupo fantástico, que ajuda a gente em tudo, né. Os casais festeirinhos. Muita integração do grupo, né. Os casais de apoio, e as crianças, que nos alegrem aqui. Tá certo. Então, abração pra você, Angela, bom trabalho também, tá? Tá certo? Está aqui o Rock Prado, também caprichando aí. Está fazendo o que aí, Rock? Tudo bem? Montando máscara. Trabalho artesanal aí, pra... O que é esse trabalho? É, preparando material pra ornamentação das mesas. Você está fazendo o risco, né, pra fazer o recorte? Desenhando aqui nos mortes. É. E pras mocinhas aí reportarem. Tá certo. Aqui o pessoal reunido, tá aqui o Laurinho Pão, também. Opa! Caprichando aí, Laura? Estou ajudando aqui a fazer umas máscaras aí, pro jantar... Uma noite veneu, pra esse jantar é muito legal aí. O pessoal fica muito contente com o trabalho, com os casais de ririnho, os casais de frio, que eu tô fazendo aí. Tá certo. Esperando vocês aí. Obrigadão, bom trabalho pra você também. Obrigado, obrigado. Aí o pessoal na mesa, né, trabalhando bastante. Aqui a Helena também, trabalhando. Um pouco do visual que você acompanha aqui no site do Jornal da Economia, que mostra agora também a outra mesa. Tá aí o pessoal trabalhando bastante. Tá aí a festeira Fátima. Também aí os festeirinhos. As mães, né, trabalhando bastante. E aí, Fátima, muito trabalho? Muito trabalho, viu? Tá demais, viu, Carlos? Todos os dias, de segunda, quinta ou a sexta, direto. Olha, mas vai ser maravilhoso. O jantar é maravilhoso, com muita máscara, muita alegria, é, muita dedicação. E o que é que vocês estão fazendo aí nesse momento? No momento, nós estamos fazendo os enfeites da mesa. Certo. Muitas máscaras. Mostrar aqui o pessoal trabalhando, né? Quem mais quer comentar alguma coisa a respeito? Tá aqui o André também. André, fala pra gente aí, como é que tá a expectativa? Você que tá trabalhando aí todos os anos também na festa, né? Como é que tá? Bom, a expectativa é fazer um jantar bem diferente, vir com uma nova proposta de jantar italiano, apresentando Veneza, uma bela cidade. Nossa obra que tem muito serviço ainda pela frente. Aliás, tem muito jornal cortado aqui também, né? Um jornal cortado, as máscaras sendo realizadas, né? Tudo com material reciclado, com jornal, com massas, tudo artesanal. Todo trabalho artesanal. Nós temos a Vera aqui que tá recortando. A Vera? O que é, Vera? Fala pra gente um pouco mais também, como é que tá o trabalho aí? Nunca pensei que fosse fazer tantas máscaras, viu, Carlos? E tá fácil fazer aí a máscara? Tá muito fácil, não, mas tá saindo. Oi, Zé Brown. Esse daqui já tá pronto pro jantar, tá? Ah, tá certo. Já tá preparado por dentro do jantar. Esse aperitivo é corintiano também, não? Esse é corintiano também, é aperitivo pro Zé Brown aqui. Tá certo. Um novo rótulo, hein? Feito pelo Berinho. Ah, tá certo. Parabéns. Berinho e Zé Brown, agora são sócios também. Que bom apetite. Tá bom, então abração pra vocês também, bom trabalho. E até... O carne também, viu? Ô, carne, a carne, aliás, que nem a vizinha, carne, né, carne? É, né? O que é que você tá fazendo de bom, hein, carne? É, fazendo as máscaras também, né? E é fácil fazer? É fácil, mas machuca um pouco a pouco, mas aí nada que... Seja gostoso de fazer, tá junto do pessoal, né? Com alegria, com outra coisa, assim a gente vai levando, né? Então faz o convite pra quem tá em casa assistindo você nesse momento pra conferir o jantar. Olha que vai ser uma noite bem gostosa, agradável, com bastante alegria, próximo, perto aí do carnaval, né? Então, resolveu isso aí. Tá certo. Obrigadão, viu? Um abração. Valeu, gente, um abração pra vocês. Bom trabalho, tá bom? Muito obrigada. Valeu. Valeu, gente. Muito bem, você acompanhou aí as informações dos cesteiros de agosto de 2011 sobre o jantar com uma noite em Veneza que acontece no dia 26 de fevereiro. A informação que nos chega agora é de que os ingressos já estão esgotados, portanto, o sucesso total dessa festa que será realizada pelos cesteiros de agosto de 2011. Uma noite em Veneza, dia 26 de fevereiro, no Colégio São José, em São Roque. Valeu.